E aí galera, estamos começando mais um Dicas de Equipamentos em Póreo da Pesca. Hoje estarei falando com vocês a respeito de freios de carretilha. Eu tenho um vídeo já postado há uns dois anos aqui no YouTube, só que já surgiu várias tecnologias novas de sistemas de freio. Então por isso que eu vou estar fazendo esse vídeo de novo e passando alguns toques para vocês de forma de regulagem e o que é cada freio para vocês. Espero que vocês gostem. Começarei falando do sistema de freio DC, os dois sistemas de freio DC novos que a Shimano lançou. Falarei um pouco de freios centríficos de Shimano, falarei de freios centríficos de Albu Garcia, freios centríficos de Marinha Esportes, as variações que surgiu alguns freios novos, carretilhas com freios centríficos e magnéticos junto e o sistema de freio magnético da Daiva. Da Daiva e o magnético mais básico, que são os da Marinha Esportes, das carretilhas mais simples, Marulha, as carretilhas mais baratas. Começarei falando da nova carretilha Antares DC da Shimano. Essa é uma das carretilhas top de linha da Shimano, a mais top que a Shimano fabrica na verdade. Ela é composta pelo sistema de freio digital control 4x8. 4x8, pois há uma combinação de 8 regulagens externas para 4 regulagens internas. Essas regulagens internas, você vai regular da seguinte forma. Tem 3 opções conforme a linha que você estiver usando. Então, se você estiver com a linha de fluorocarbono no carretil, você vai deixar na letra FL. Se você estiver usando multifilamento, que seria o PE, você vai deixar na letra P. Se você estiver usando nylon, monofilamento de nylon, você vai deixar na letra NM. E aqui tem a letra X. A letra X é para quando você vai estar em uma situação sem vento ou arremessando a favor do vento. Para longo arremesso, onde você vai ter o máximo de desempenho na distância de arremesso. Porém, se você estiver num dia de vento, eu não aconselho muito você usar. Porém, isso aqui arremessa muito longe. A carretilha atinge mais de 30 mil RPM. Conforme a opção que você colocou interna, você vai ter as 8 regulagens externas. Como que você regula essa opção de regulagem externa? Se você deixar no máximo, ela está totalmente freada. Você vem diminuindo, ela vai liberando o carretel. Então, eu aconselho sempre, deixa no máximo, faz o primeiro, o segundo arremesso. Está muito freado? Diminui um pontinho no número 7. Arremessou novamente? Está muito freado? Coloca no 6, no 5, no 4. Aí você colocou, por exemplo, no número 3. Você fez um arremesso, deu uma cabeleirinha? Você vai desmanchar a cabeleira, voltar essa opção, o número que você usa, um exemplo, vai ser aqui no 3. Então, você achou a tua numeração? Raramente você vai mudar isso. Só se às vezes você pegar um dia de muito vento, você dá uma freadinha a mais. Basicamente, é isso o sistema de freio dela. Essa carretilha, vocês vão observar, que ela não tem regulagem fina. Então, a confiança é tão grande no sistema de freio digital, que eles eliminaram a regulagem fina da carretilha. Essa aqui, por exemplo, está com uma linha de nylon. Então, deixa na letra N e M, letra Z e N e M, e regula só por fora. E essa é a Scorpion DC. Nova Scorpion DC Shimano. Ficou um espetáculo a carretilha. A Scorpion DC é composta pelo sistema de freio IDC5. Esse freio vocês vão encontrar também na Nova Metaneum. Nova Metaneum DC também é usado nesse mesmo sistema de freio. É IDC5 porque esse digital control tem cinco opções de regulagem externa. Somente essas cinco opções de regulagem externa. E o interno dele é bem mais simples. O interno dele só tem três opções que são para os tipos de linhas que você estiver usando. O N seria para a linha de nylon, monofilamento de nylon. O PE seria para multifilamento e o EFF se você estiver usando 100% ferrocarbono. Então, isso aqui, assim que você definiu a linha que você vai colocar, você já regula esse freio. Fechou a carretilha. Essa carretilha tem um sistema legal que é para evitar você perder a lateral, que ela só abre quando ela está no open. Fora do open ela não vai abrir, você não vai conseguir abrir a carretilha. E aqui ela tem uma variação de freio que vai de 1 a 4, onde 4 é o máximo freado. E tem a letra A, que é o automático. O automático você pode arremessar sem colocar o dedo que ela não encabela. É incrível esse sistema de freio, funciona muito bem. Se você arremessar, fazendo a parábola, o movimento certinho da vara, você pode arremessar sem colocar o dedo, quando a isca bate na água o carretel para. É incrível, é fantástico. Uma dica que eu dou para todo mundo que comprar essas carretilhas de digital, é jamais usar a famosa cama. Porque se você está com uma multifilamento na carretilha, você vai fazer uma cama de mono, o sistema dela digital vai entender errado, pode dar problema. Pode até fazer cama, desde que seja uma cama da mesma linha que você está usando. Porém, eu não aconselho. Agora começarei falando a respeito de sistemas de freio magnético. As opções que eu trouxe aqui para falar de freios magnéticos, é o freio magnético tradicional, que é o sistema de freio magnético linear, que é esse aqui. Que é composto por algumas bolinhas de ímãs, que conforme você regula, se você girar para o zero, eles recuam essa basezinha de ímã, deixando o carretel mais livre. E girando para frente, ele vai avançar para segurar o carretel e evitar a cabeleira. Essa carretilha, por exemplo, o carretel dele é de alumínio, mas com o próprio giro do carretel, ele vai criar um campo eletromagnético que ajuda a frenagem do carretel. Qual a forma certa de regular esse freio magnético? Que eu sempre aconselho, gira o freio magnético no 10, a regulagem fina se regula conforme você está acostumado a regular, ou deixa desse mais rápido, mais livre a isca, conforme você costuma regular, arremessa no número 10, o arremesso está muito preso, diminui para o número 9, arremessa novamente, está preso, coloca no 8, no 7, até você colocou no número 6, fez uma cabeleirinha, você volta para o número 7, e nesse freio raramente você vai mexer, muito diferente do que você achou a tua numeração. Às vezes na primeira regulagem que você der aqui, que você achou a numeração, dificilmente você vai mexer. Continuando nos freios magnéticos, estarei falando do sistema de freio magnético da Daiva, que eu considero o melhor sistema de freio magnético que tem no mercado, que é o MAG4SZ. Esse sistema de freio funciona da seguinte forma, ele não trabalha como linear avançando e recuando o ímã no carretel. Ele trabalha com polaridades, então aqui ele tem dois círculos de ímã, onde essa peça, que é o freio, que funciona tipo uma campana, é encaixada entre os dois freios. Esses freios, se você deixar no número 0, esse freio vai estar positivo com positivo, negativo com negativo. Isso não freia o carretel, o carretel fica totalmente livre. Conforme você começa a acionar o freio, ele vai dando positivo com negativo nos ímãs, para frear o carretel. Ele vai funcionar da seguinte forma, o carretel girou rápido demais, ele vai fazer a cabeleira, ele aciona, freia o carretel e depois volta para o lugar. Então ele freia só quando o carretel gira rápido demais. É um sistema perfeito, arremessa legal, evita bem a cabeleira, e o sistema de regular é igual eu expliquei o linear. Aciona no máximo, regula o bancal, a regulagem fina, deixa no máximo. Arremessa, está preso demais, vem liberando gradativamente. É simples demais de regular, você não precisa de abrir a carretelha para regular esses freios magnéticos. E agora falarei dos freios centrífugos. Freio centrífugo, vou começar falando do freio centrífugo mais antigo, que tem no mercado, que é o sistema de freio tradicional da Shimano, SVS ou VBS, que é basicamente o mesmo sistema de freio. Freio centrífugo tradicional, apesar de parecer tão simples, é muito eficiente, é um dos meus prediletos. Então o freio centrífugo tradicional é composto, no caso a Shimano, com seis pinos. Quando o pino está para dentro, travado para dentro, ele está desligado, sempre quando o pino estiver para dentro, ele não vai estar funcionando. Quando você puxar para fora, acionar ele, fez esse movimento, o freio está acionado. Aqui ele vai estar freando. Funciona da seguinte forma, com o próprio giro do carretel, a força centrífuga, faz com que o freio abra por completo, na hora do arremesso, esse freio que você acionou, e freia o carretel nessa campaninha, para o lado de fora aqui. Então o carretel girou ao mais que precisa, ele vai estar freando o carretel. Um freio dá uma diferença gritante, gente. Então, o que é o ideal para vocês regularem esse freio? Aciona três freios, ou seja, metade dos freios, se a carretilha tiver oito, aciona quatro, se a carretilha tiver quatro, aciona dois, eu sempre aconselho começar com metade dos freios acionados. Aciona os três freios, fecha o carretel, regula a regulagem fina, conforme você costuma regular, faz o primeiro, segundo, terceiro arremesso. Se o freio tiver, se o carretel tiver muito freado, se o teu arremesso estiver indo muito perto, você abre a carretilha, e freia um dos freios. Fecha um dos freios. Fechou a carretilha novamente, com dois freios. Arremessou, está muito freado ainda, libera mais um, trava mais um freio. E vice-versa, você estava com três freios acionados, você está arremessando, você vê que está começando a fazer cabeleira, fazendo cabeleira demais, fez uma, duas, três cabeleiras, você abre o carretel, e aciona mais um freio. Vai para quatro freios, vai para cinco freios, até você achar que o teu arremesso está sem problema de cabeleira. É muito eficiente esse freio, tá galera? Continuando na linha de centrífugos, a Shimano lançou o sistema de freio SVS Infinity, que é basicamente o sistema de freio centrífugo melhorado. Eles conseguiram adicionar uma regulagem externa. Então, como que vocês regulam esse freio? Freio centrífugo SVS Infinity, geralmente é composto por quatro ou seis buchas, que quando vocês acionam ele, no caso essa curada em particular, ela puxa a lateral. Alguns freios você leva ele para trás. Quando o freio está livre, balançando, significa que ele está acionado. Quando ele está travado, sem movimento, ele está desligado. Então, o que você pode acionar quantos freios quiser, eu aconselho, igual o outro freio, começa com metade dos freios acionados. O legal dessa caetilha, com a regulagem desse sistema de freio, essa regulagem externa, permite você, com um freio só, ter uma variação até de seis regulagens externa. Como que funciona esse freio? Ao contrário do centrífugo antigo, que ele freava para fora, esse freio ele freia para o lado de dentro. Então, o que freia ele, é essa cabecinha interna, que ele vai frear nessa campana, que fica para o lado de dentro. Então, essa frenagem para o lado de dentro, ele freia muito mais, do que o freio para o lado de fora. E com um freio só, você tem uma opção de seis regulagens. Então, regula igual aquela lá. Aciona dois freios, aciona metade dos freios, trava o carretel, aciona no máximo aqui, faz o primeiro, o segundo arremesso, vem liberando gradativamente. Se por acaso, você chegou lá no ponto, o número um, que é o totalmente livre, e você acha que está freado demais ainda, abre a carretilha, desliga mais um freio. Aí, com o freio, vai fazer a mesma coisa. Volta no número seis, vem liberando o freio gradativamente. Mantendo nesse freio, eles lançaram o SVS Infinity 2, que é basicamente o mesmo sistema, só que um freio que ficou melhorado, ele é mais fácil de acionar, e eu acho que a capacidade de frenagem dele ficou maior. Então, o sistema, a funcionalidade dele é tudo igual, o outro, porém, eu acho que a eficiência dele é um pouco maior. Outro sistema de freio centrífico, por exemplo, que tem na Abu Garcia, nas Abu Garcia's Revo, é esse sistema de freio centrífico, você não precisa de abrir para regular. Ele, você regula ele só por fora, é muito eficiente. Então, no caso desse, ele é composto por quatro buchas, que quando o carretel gira mais que precisa, as buchas avançam, e freia nessa campana, que fica aqui reto na lateral, bem retinho na lateral. Então, ele dá uma variação muito grande de regulagem para vocês. Ele vai de, costuma ter 20, 24, 30 opções de regulagem. Então, onde o mínimo, a campana está totalmente recuada, o carretel totalmente livre, conforme você começa a acionar, a campana vai avançando, para evitar a cabeleira. A funcionalidade é tão boa quanto os outros freios, o interessante é você não ter que abrir, se regula só por fora. É muito bom, eficiente demais. A forma de regular, vai ser como se regula o magnético, gira no máximo, e vem liberando gradativamente. Mantendo a linha dos freios centríficos, estarei falando do sistema de freio centrífico da Venator, que é o sistema de freio centrífico contínuo, que ele é a regulagem idêntica à da Aburrevo. Ele tem 6 pinos, a Aburrevo tinha 4 pinos, e com a regulagem externa, com o mesmo sistema aqui, dando uma variação de 1 até 30 opções, que ele leva a campana à frente, freando mais, ou recua, freando menos. Aciona o freio, sem ter que abrir a carretilha. Funciona muito bem, freio legal também. Essa é a nova Venator S, também é um sistema de freio centrífico contínuo, regula também ponto a ponto, só com regulagem externa, porém ela tem 4 pinos de acionamento, 4 sistemas, 4 pinos para acionamento, que vocês regulam por fora também, que ele avança, ou recua o freio. Essa é uma outra carretilha, que é a carretilha Katana, que também tem um sistema de freio centrífico um pouco diferente. Ele é de acionamento igual ao SBS antigo da Shimano, você aciona manualmente cada freio. E o legal é que ele tem uma variação de 1 a 3. Então, onde o freio número 1 freia menos, o 2 médio, o 3 vai frear mais. Você vai perceber que ele aproxima mais a campana externa, a campana do lado de fora, igual ao freio SBS antigo da Shimano, eles têm esse sisteminha aqui. Funciona legal, a carretilha ficou bacana também. E falando em carretilhas de perfil alto, já muita gente acha que não tem esses recursos de freio as carretilhas de perfil alto, mas tem. Diferente das de perfil baixo, às vezes é um pouco mais complicado para regular, mas tem. Essa aqui, por exemplo, é uma Calcutá 400, que ela tem um recurso de freio centrífico, porém você tem que desmontar a carretilha para regular. Então, você abre ela da seguinte forma, solta os três parafusos aqui, ela vai sair, você saca a lateral dela inteira, segurando o carretil, tira aqui, os freios centríficos dela estão aqui, do lado contrário da manivela. Mesma coisinha, os pinos aqui, vocês acham quantos pinos vocês acharem necessário, dois ou três pinos, para encaixar, simplesmente encaixa o carretel na base da lateral da carretilha, encaixou na base, segredo de sempre, na hora de fechar, segura o cast, ainda não é o botão do cast para cima, se você deixar ele para baixo, ele não vai funcionar, encaixa a lateral, girou a manivela, está encaixado, só apertar os parafusos. Tem algumas versões de carretilha de perfil redondo, de calcutá, que ela tem um botãozinho, que você só solta o botãozinho, e já pula a lateral daqui, mas essa em especial, tem que tirar o carretel para regular. Algumas daivas com regulagem, com freio magnético, vocês vão encontrar também, e essa aqui também, é uma outra carretilha de perfil redondo, que também tem freios centríficos, só que esses freios centríficos, você não tem acesso, não mexe ele. No caso, essa aqui, ela tem dois freios centríficos, vocês vão ver aqui, vou abrir só para mostrar, vocês não precisam de acionar, tem dois freios, que elas ficam direto acionadas. As carretilhas mais simples, costumam ser dessa forma. A Bugarcia antiga, era assim, acho que as novas, você já está tendo a opção, de abrir para regular também, se você quiser. Fierro, essas carretilhas mais simples, tem esses dois sistemas de freio centrífico, que já ficam acionados. Então, tem o freio, apesar de vocês não terem, não terem que mudar o freio, ela tem o sisteminha de freio. E existe também, se vocês vão encontrar no mercado, a mistura dos dois freios, o magnético com o centrífico, tem várias marcas que fazem. No caso, essa aqui é uma Bugarcia, Revo, Rocket, que ela tem os dois sistemas de freio. Então, você vai abrir ela aqui, ela tem o centrífico, o centrífico tradicional, de pino, que é onde você tem que acioná-los, e junto o magnético. Então, você pode acionar dois, três freios centrífugos, e fechar a carretilha. Aí, o que eu já aconselho a regular o freio magnético, diferente, quando ela tem os dois freios. Você deixa o freio centrífugo, e o freio magnético totalmente desligado. Já que o freio magnético, que tem, consta geralmente nessas carretilhas, é o freio magnético linear. Elas não têm, acho que eu nunca vi, pelo menos, é carretilha com duplo sistema de freio, que tenha o sistema magnético MagForce, que eu acho que é o sistema de freio magnético mais eficiente. Todas elas que têm os dois sistemas de freio, é o freio centrífugo tradicional, junto com o freio magnético linear. Então, deixa o freio magnético no zero, aciona dois ou três pesos de, dois ou três freios de centrífugo, arremessa a primeira, a segunda vez, se está muito livre, aí sim você aciona devagarzinho o magnético. Faz o contrário das outras. E outra carretilha, que também tem o duplo sistema de freio, essa contêiner da Manin Sports, também tem duplo sistema de freio. Mesma forma de acionamento daquela ali que eu te mostrei, mostrei para vocês. Está aqui. Outra opção de sistema de freio duplo, é essa aqui, por exemplo, que é um pouco diferente. Essa é a Naja, da Marui. Então, ela tem um sistema de freio magnético linear, com regulagem externa. E tem esse sistema de freio magnético, centrífugo, que é um pouco diferente. Vocês vão, no caso, esses freios centrífugos, também existe carretilha, só com esse freio centrífugo, tá? Como que funciona? Ele tem uma escalinha aqui, que vai de zero a seis, onde seis, está os seis freios centrífugos acionados. Conforme você vai girando, ele vai fechando os freios centrífugos. Existe carretilha só com freio centrífugo, nesse sistema. No caso, esse aqui é o freio centrífugo, desse aqui com uma rodinha, que você vai acionando ou fechando, junto com o magnético. Tá aí, galera. Espero que tenha gostado das dicas, espero que tenham entendido o que eu expliquei para vocês, e que usem nas pescarias. Vou dar mais uma dica a respeito de regulagem para vocês, para vocês terem uma boa qualidade no arremesso. Eu costumo falar que, para ter um bom arremesso, são três fatores principais. Onde o primeiro fator é vocês equilibrarem o conjunto. Então, por exemplo, se vocês verem realmente o que vocês querem pescar, se adequar à espessura da linha, com o tamanho, a ação da vara, com o tamanho da carretilha. Não adianta vocês pegarem uma varinha curtinha, molinha, e acharem que vocês vão arremessar. Não adianta vocês colocar uma linha de monofilamento 0,20, e achar que vocês vão arremessar um peso de 20, 30 gramas, que vocês não vão arremessar. Então, o primeiro passo é montar um conjunto adequado, uma vara num tamanho bom para arremessar, com a ação perfeita para arremesso. Então, aqui, por exemplo, uma vara para vocês pescarem com arremessar uma isca articial, tem que ser uma vara de 1,50m para cima, para ter uma boa qualidade de arremesso. Com ação boa, não pode ser uma vara muito molenga, nem muito dura. Então, ela tem que ter uma ação para ajudar você a arremessar, ação proporcional ao peso da isca que vocês estiverem usando, e a linha proporcional ao conjunto. Então, esse é o primeiro passo. Quando vocês forem montar uma carreira, comprar uma carretilha, achar a vara adequada para aquela carretilha com a linha adequada e com o peso que vocês vão arremessar. O segundo passo é a regulagem. Como eu já expliquei em todos os sistemas de regulagem, é a regulagem do mancal, a regulagem fina. Regulagem fina, como que vocês regulam? Aperta o mancal no máximo, a regulagem fina da carretilha, destrava o carretel. Como eu apertei o carretel, a isca não vai descer. Vocês soltam lentamente o mancal, até que a isca desça devagar, bata na água, o carretel pare. Novamente, testa, estravei. A isca desceu, bateu no chão ou na água, o carretel parou. Tem pessoas que gostam de deixar o carretel um pouco mais livre, outros carretel um pouco mais apertado, mas o princípio da regulagem é esse. Eu costumo deixar a isca descer um pouco mais rápido. Então, esse é o primeiro passo da regulagem. O segundo é aquela regulagem de cada carretilha, a parte particular. E o terceiro passo de um bom arremesso é o posicionamento de arremesso. O posicionamento que vocês vão fazer. Para ter um bom arremesso, aconselho sempre deixar a vara inclinada. No caso aqui, eu peguei uma vara só de partida para fazer um movimento legal para não bater a ponta da vara em lugar. Então, para ter um bom arremesso, nunca deixar a vara em pé, sempre a vara inclinada, com a manivela para cima. Eu não costumo colocar um indicador no gatilho, eu aconselho mais colocar o dedo médio, que dá uma firmeza melhor. Sempre o indicador aqui para frente, sempre inclinado. Se a pessoa usar a carretilha de manivela esquerda, a manivela vai ficar para baixo. Se você usar a carretilha de manivela direita, a manivela vai estar para cima. Por que sempre esse posicionamento? Te proporciona um movimento melhor na hora do arremesso. Qual o movimento ideal para o arremesso? Você pode trazer a vara bem para trás, desde que a vara termine aqui na diagonal, um ângulo de 45 graus. O movimento que você vai fazer, quando for uma isca articial, um peso leve, com uma mão só, você vai conseguir arremessar. Esse é o movimento que você faz. Você pode trazer a vara bem para trás, você limita o movimento do cabo aqui no teu antebraço, para que a isca saia perpendicular à água. Se você fizer esse movimento, a tendência da isca vai ser subir e cair aqui no teu pé. E se abaixar demais a ponta da vara, a isca vai bater aqui no teu pé e vai fazer uma cabeleira gigante. Então o ideal é isso aqui. A carretilha é tanto bem regulada, você está no conjunto equilibrado. Se você fizer esse movimento correto, então arremessou, arremessou, tem o dedo relando em cima do carretel. Na hora que a isca bater na água, teu dedo só vai apoiar suavemente o carretel e dar um tapinha na manivela. Esse movimento aqui, se você fizer o movimento certo e a carretilha é regulada, a hora que a isca bater na água o carretel já vai estar praticamente parado. Vai diminuir demais a chance de você fazer cabeleira. E para a precisão de arremesso, sempre fazem o seguinte, para onde vocês forem apontar, para onde vocês forem arremessar, primeiro direciona a vara sempre de frente com o nariz. Então, por exemplo, se você está arremessando aqui, você está nessa posição. Você vai arremessar para o lado, você vira o corpo todo na frente do nariz, apoia a ponta da vara para a frente, vem, automaticamente a vara volta para aquele lugar que você apontou. Então, apontou aqui, fez esse movimento, só isso daqui. Olha como o movimento fica bem melhor que a vara inclinada se eu estivesse com ela reta. Ela reta, olha como o movimento do braço fica limitado. Aqui o teu movimento fica muito mais fácil, dá muito mais mobilidade para você arremessar. Isso com uma isca artificial. Se for uma boia ou uma chumbada, você vai fazer o mesmo movimento, porém com duas mãos. Você coloca uma mão no cabo da vara, destrava e faz esse movimento. Vai ser com as duas mãos. Sempre com a vara inclinada, sempre deixando a vara no ângulo de 45 graus. Está aí, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês. Ficou meio grande esse vídeo, mas um grande abraço. Precisando de qualquer coisa, acessem exploradapesca.com.br estaremos aqui para ajudá-los. Curtam nossa página no Facebook, se inscrevam aqui no YouTube e precisando, nos procure. Grande abraço. Até a próxima.